Estamos de volta ao vivo para toda a nossa região. Já estamos no inverno, viu, pessoal? A nova estação chegou hoje às 6h14 da manhã. A gente fica se perguntando, né? Como é que vai ser o inverno? Vai ser rigoroso? Vai ser mais ameno? Vem muito frio, seco, com chuva? Como é que vai ser? A Grícia Bueno volta a conversar com a gente para trazer essas respostas. O que você pode adiantar para a gente, Grícia, sobre esse inverno de 2022? Conta aí. Pode se preparar, viu, Casa Grande? Porque o inverno deste ano promete temperaturas baixas na casa dos 5, 6, 7 graus. Então, quem é friorento pode tirar o casaco, pode tirar as cobertas do guarda-roupa. Quem vai explicar melhor para a gente sobre essa nova estação que começou já, né? Começou hoje cedinho, é o Wagner Camarini, que é climatologista. Bom dia para você, Wagner. Vai vir frio? Bom dia. Vai vir um pouco de frio. Não é aquele frio tão rigoroso, extremos, mas vai ser um inverno bem tradicional para todo o interior de São Paulo. Na casa, de quantos graus, mais ou menos? Aqui na região do Presidente Pudendo, deve ficar em torno de 5, 6. Para o noroeste do estado, em torno de 6, 7. Então, querendo um pouquinho mais quente lá. E chuvas? Vão ser chuvas? As chuvas, essas vão ser em pouca quantidade. Pouca quantidade e bem espaçadas. Então, nós devemos ter um veranico em torno de 60 dias, entre julho e agosto. Tradicionalmente, já é seco. O nosso agricultor, pecuarista, já sabe que essa época é de pouca chuva. Você comentou aí do agricultor, do pecuarista. Eles têm que tomar cuidado também com a geada. Existe essa possibilidade? Existe uma possibilidade pequena na segunda quinzena de julho. Então, a frente frio mais intensa deve ocorrer na segunda quinzena de julho. E aí existe o risco de algumas geadas e alguns pontos mais baixos ou pontos de serra na região de Marília. Aqui na nossa região, em Presidente Prudente, a gente é acostumado, geralmente frio de manhã e calor ao longo do dia, e depois esfria à noite, né? Que é péssimo para a garganta. Vai continuar dessa forma? Vai. Como o nosso inverno é seco, então nós temos pouca nebulosidade. Então, com isso, de manhãzinho está frio e com o sol a temperatura se eleva um pouco. Depois volta a cair durante a noite, já que as noites são longas. O que marca o início desse inverno é o solstício de inverno, que é o dia mais curto e a noite mais longa. Então, o inverno é característico por isso, né? Sempre os dias mais curtos que as noites. Então, nós perdemos mais energia do que ganhamos. Agora, antes mesmo do inverno começar, a gente já passou por uma frente fria, temperaturas baixas. Existe uma previsão de uma nova frente fria? Existe. As frentes frias de final de outono são normais a acontecer. Nós temos uma previsão agora finalzinho de junho, começo de julho, ter uma frente mais intensa e a outra no final de julho. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Olha, é isso aí. O inverno começou hoje às 6h14 da manhã, vai até setembro e as chuvas só devem começar mesmo lá pra setembro, quando a gente inicia uma nova estação, a primavera, viu, Casa Grande? E como é que tá hoje, imprudente? Aparentemente, tá ok, né? Não tá muito gelado não, né, Grícia? Não, não tá não, viu? De manhãzinha, tava mais ou menos uns 14, 15 graus. Eu saí até com uma blusinha bem fininha, viu? Mas e agora o sol já tá brilhando, o pessoal aqui no calçadão já tirou a blusa, a grande maioria, é claro. Tem aqueles que tem um pouquinho mais de frio, que permanecem aí com a blusa, mas o sol tá brilhando forte e não tá frio por enquanto. Ah, eu confesso que eu adoro o frio, o povo me xinga, manda mensagem nas redes sociais, manda mensagem no WhatsApp desejando que o meu chuveiro queime, mas eu confesso que eu adoro o inverno, adoro dias mais gelados e acho lindíssimo o céu de outono e o céu de inverno, que normalmente é assim, né? O sol tá forte, o céu tá bem azulzinho, como o Altair Vieira tá mostrando. Obrigado, Grícia, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.